Ele é o Deus que cuida Pode tempestade vir, nada vai me segurar Pois o Deus que prometeu vai me salvar Impossível não te achar, ao querer te buscar É só entregar a vida em tuas mãos Pode tempestade vir, nada vai me segurar Pois o Deus que prometeu vai me salvar Foi assim com o rei Davi, com o povo de Israel Livramento ele deu, Adão em réu Deus em glória e poder, minha vida eu a ti confio Então me diz por onde devo andar Pra que eu possa descobrir os mistérios do teu amor Cura minha dor, curo a minha dor Quero te seguir, cuidar de mim Aleluia Impossível não te achar, ao querer te buscar É só entregar a vida em tuas mãos Pode tempestade vir, nada vai me segurar Pois o Deus que prometeu, pois o Deus que prometeu vai me salvar Foi assim com o rei Davi, com o povo de Israel Livramento ele deu, Adão em réu Deus em glória e poder, minha vida eu a ti confio Então me diz por onde devo andar Pra que eu possa descobrir os mistérios do teu amor Cura minha dor, curo a minha dor Quero te seguir, cuidar de mim Ele é o meu Deus que cuida de mim Ele é o meu Deus que cuida de mim Ele é o meu Deus que cuida de mim Então me diz por onde devo andar Pra que eu possa descobrir os mistérios do teu amor Cura minha dor, curo a minha dor Quero te seguir, cuidar de mim Por onde devo andar Pra que eu possa descobrir os mistérios do teu amor Cura minha dor, curo a minha dor Quero te seguir, cuidar de mim Cuida 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 de mim Aleluia!